Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu gravei vários looks com uma peça só Se eu não me engano foram 8 looks usando esse vestido preto A ideia desse vídeo é mostrar pra vocês o quanto uma peça pode ser versátil Você não precisa usar o vestido preto sempre do mesmo jeito Dá pra usar de diferentes formas e hoje eu vou mostrar pra vocês algumas delas Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui pra eu saber que vocês curtem Pra eu fazer mais vídeos assim, porque são vídeos bem trabalhosos Então se vocês gostarem eu faço mais E compartilha o vídeo com as amigas Pra todo mundo saber que dá pra usar um vestido preto de várias formas sim E assim gente, eu poderia fazer infinitos looks com esse vestido preto Mas pra não ficar também um vídeo muito grande eu separei apenas 8 looks Mas a minha criatividade já estava assim fervendo E eu já estava pensando em vários outros pra fazer também Então vamos começar No primeiro look eu coloquei uma sandalinha preta básica Que eu adoro Já mostrei também pra vocês os meus sapatos no vídeo Se você quiser assistir também clica aqui em cima e aqui embaixo na descrição Coloquei um óculos maiorzinho, um pouco mais sério E uma bolsa baguete que está super em alta Eu acho ela bem estilosa, ela é meio vintage assim que as nossas mães usavam É um look super coringa, super básico Mas mesmo assim não deixa de ter um certo toque especial, né? No segundo look eu mantive a mesma sandália Mas é um look também que daria pra usar com tênis Daria pra usar de bota Daria pra usar com o que vocês quisessem Por isso que eu falo que as possibilidades são infinitas Mas eu deixei a mesma sandália Coloquei uma camiseta branca por cima E fiz tipo uma saia e blusa usando a saia do vestido Então eu prendi com o elástico de cabelo Coloquei pra dentro E completei o look com o atluzinhos também Que eu acho que dá um super estilo pra qualquer look E uma bolsa de animal print Então eu acabei fazendo aí uma brincadeira Com a estampa de poado vestido E a estampa de animal print da bolsa Eu acho que deu super certo Porque são estampas com cores iguais Então essa é uma dica aí Se você quer misturar a estampa Use cores parecidas, né? Pra ficar combinadinho Claro que dá pra usar de outras formas também Mas essa é a dica mais fácil pra ser usada E como era só uma estampinha pequena na bolsa Eu acho que ficou ótimo Não ficou brigando com a estampa do vestido O próximo look eu coloquei uma bermuda Quem é que disse que não pode usar vestido com bermuda? Pode sim Coloquei o vestido todo pra dentro da bermuda Mantive a mesma sandália também Mas poderia ter usado tênis Igual eu falei pra vocês Poderia ter usado tênis Poderia ter usado bota Eu quis manter mais ou menos os mesmos acessórios Pra vocês perceberem também Que a gente não precisa ter muita coisa Pra fazer vários looks diferentes Dá pra gente fazer sim looks diferentes Com poucos acessórios Como eu tive a mesma sandália Coloquei um cinto Pra dar um destaque maior Na parte de cima e na parte de baixo Pra ter essa ligação E completei aí com óculos, né? Todos vão ter óculos, gente Porque eu adoro Eu acho que fica super estiloso Completei com óculos e com uma bolsa branca Por quê? Eu já tava com a sandália preta Eu já tava com o cinto preto E eu já tava com um vestido Que tem tom de preto, né? Apesar de ter o branquinho aqui também Ele tem tom de preto Então eu falei Ah, quer saber? Vou colocar uma bolsa clara Pra dar esse destaque Esse ponto de cor no look Não ficar tudo pretão Mas como vocês viram É um look básico Então eu poderia ter colocado Uma bolsa de qualquer cor Uma bolsa rosa, vermelha, azul, verde Qualquer cor ficaria bom com esse look Então eu acho também super importante A gente investir Numas peças básicas Porque aí a gente pode Pirar nos acessórios Usar umas coisas diferentes Mas mantendo a mesma base O próximo look Eu acho que foi o meu preferido Eu coloquei uma jaqueta de couro Não é de couro de verdade É de couro sintético Mas ela tem um brilho, gente Que é uma coisa maravilhosa Eu adoro essas peças assim Que só de você colocar Já dá um tchan no look Você não precisa de mais nada Eu adoro E aí eu saí um pouco do óbvio nesse look Eu fui pra uma sandália rosa Eu amo essa sandália rosa E como o meu armário é bem neutro Eu consigo usá-la bastante Porque combina com praticamente tudo Então eu achei que como em cima O vestido já tava preto A jaqueta já tava preta Eu achei que o rosa ia dar um destaque super bonito E eu acho que ficou bom, vai Eu acho que esse foi o meu look preferido de todos E aí também completei com óculos E com a bolsa baguete Que eu acho que ficou um look bem mais fashionista Do que se eu tivesse colocado uma bolsa comunzinha Esse próximo look Eu pensei assim, na hora me veio um estalo Falei, caramba, vou usar aquela calça preta também Pra montar Não tava nem planejamento Mas eu acho que ficou super legal também Ficou um look bem mais sério assim, né Mais pra noite Não sei se eu usaria ele de dia Mas eu acho que ficou bem bonito E aí eu coloquei essa calça preta Que ela é tipo pantalona Ela não chega a ser uma pantalona, né É uma calça reta E aí ela é de elástico Então eu coloquei um cinto também Pra fazer essa ligação da calça Com um vestido blusa Coloquei uma sandália preta Mesmo que eu usei nos primeiros looks Mas poderia ter sido qualquer outra também E finalizei com a bolsa branca Pelo mesmo motivo do outro look Já tava tudo muito preto A blusa preta, a calça preta, a sandália preta Então eu coloquei uma bolsa branca Pra dar esse destaque Mas também poderia ter sido qualquer outra cor Esse próximo look é a minha cara, gente É isso que eu uso basicamente todos os dias Que é uma calça jeans, uma blusinha e um tênis Eu uso isso pra ir pra faculdade Eu uso isso pra resolver coisa na rua Porque eu acho que é um look bonito Estiloso e super confortável Então eu só coloquei aí os acessórios Coloquei um cinto Eu adoro usar cinto Eu acho que dá uma super diferença no look Ele marca mais a cintura Então deixa mais definido Coloquei também óculos de sol Porque, né Dá aquele tchan também E coloquei a bolsa branca também Pra combinar aí com um tênis que é preto e branco E um vestidinho que também é preto e branco Mais uma vez também usando o vestido por dentro da calça Que é uma dica bem legal pra você transformar Essa peça tão versátil que é o vestido preto O próximo look, gente Também é um dos meus favoritos Porque eu amo blazer Eu adoro blazer Apesar de não conseguir usar com a frequência que eu gostaria Por causa do calor daqui Eu acho que é uma peça super chique E se você tem aquele blazer com um bom corte Um bom caimento É uma peça pra vida toda, gente Você não vai se desfazer dela Eu peguei esse meu blazer Ele é um pouco xadrezinho Se vocês perceberam Mas eu combinei mesmo assim com a blusa de poá Porque como eu falei pra vocês São cores que se combinam Apesar de não serem as mesmas Elas são cores neutras E acabam combinando Se complementam Então fica bem legal a combinação E acabou que a blusa também ficou um pouco mais tampada Então não influenciou tanto assim Esse mix de estampas Mas eu super gostei Eu achei que ficou bem legal E aí por conta disso Por conta de ter branca no blazer e branco No vestido também eu coloquei acessórios brancos Então eu coloquei o sapato branco Esse escarpão Maravilhoso E eu coloquei a bolsa também branca É bem branca, né? Ela é meio off-white Mas funciona aí como branco E eu achei também que ficou lindíssimo esse look Eu já quero usar Da próxima vez que eu for sair Depois dessa quarentena aí Eu vou querer com certeza usar esse look Gente, o último look Não podia faltar a querida jaqueta jeans Eu curto muito jaqueta jeans Eu acho que é uma peça bem estilosa E bem simples ao mesmo tempo Então se você quiser levantar qualquer look É só você jogar uma jaqueta jeans por cima E como eu uso muito tênis Eu gosto muito da jaqueta Eu acho que super combina Mas também combina com salto alto Combina com bota Então também é uma peça super versátil E aí eu coloquei, gente Meu tênis de academia Esse look foi, assim, super inesperado também Eu falei assim Ah, vou colocar pra ver como fica E não é que eu gostei do resultado? Coloquei meu tênis de academia Que eu não costumo usar, assim, pra sair no dia a dia E coloquei a jaquetinha por cima Com uma bolsinha preta Pra dar o toque final E eu achei que ficou super bonitinho também Eu super usaria esse look pra sair na rua Pra resolver as coisas Pra dar um passeio no shopping Assim, é um look bem basiquinho Mas que tem um toque também de moda De informação de moda Que fica bem legal Então é isso, gente Me contem aqui nos comentários Qual foi o seu look favorito Não esquece de curtir o vídeo Se inscrever aqui no canal Temos vídeos novos todas as terças, quintas e domingos Então, um beijo E a gente se vê no próximo vídeo